Olá amigos e amigas telespectadores da TV Regional Band, nós estamos aqui na Secretaria de Assistência Social Município de Presidente Mendes, onde está acontecendo hoje a triagem, as palestras do projeto que nós anunciamos na sexta-feira para o pessoal de casa. Nós vamos falar com um dos responsáveis hoje e sucesso, Presidente Mendes, em peso, muita gente participando e aqui nós estamos vendo uma sala com os idosos, o pessoal da melhor idade aqui já fazendo, participando dessa palestra. Como é que vai funcionar? Começa inicialmente com a palestra e depois os exames? Então, primeiramente, população, prazer, sou o Felipe Oliveira, sou coordenador social do Instituto Visão, que é o que está trazendo esse projeto, essa campanha para o município. Então, o projeto se desenvolve em etapas. A primeira etapa do projeto é o que nós estamos realizando durante esses dias, que é a parte de prevenção, educação e saúde. Vêm essas palestras para tentar informar a população da importância, os principais cuidados que devemos ter com a saúde visual. Seguinte a esse momento, o paciente hoje ainda, ele realiza um agendamento, esse agendamento ele é bem funcional, dinâmico, ou seja, rápido. O paciente ele vem, palestra, agenda e já vai retornar para o atendimento médico, já com o dia marcado, horário marcado, sabendo o dia certo para que retorne, o horário certo para que retorne, para passar com o especialista oftalmologista. Então, nós teremos aí toda uma dinâmica de atendimento e essa garotada aqui, eu costumo brincar, que é a melhor idade mesmo, são as crianças do atendimento. A gente dá um atendimento para eles diferente, até porque entende na questão do cansaço, desgaste. Então, a gente tenta liberar eles um pouquinho mais rápido para que o atendimento seja diferenciado. E tem aí um montão de gente lá fora querendo ser atendido também, vamos atender todos. Todo o pessoal que está participando, que está vindo, tendo interesse, todos serão atendidos. Hoje nós temos mais de 1.500 vagas disponíveis para o município de Presidente Médicos e eu acredito que nós conseguiremos sim, até ultrapassar esse número, que é uma meta que a gente está tentando alcançar o máximo de pessoas que precisem desse tipo de atendimento social. A gente sabe que a oftalmologia hoje é um atendimento difícil na rede pública para conseguir, é difícil também. Então, o projeto ele vem aí para tentar sanar essa carência que existe na área oftalmológica na população de Presidente Médicos. Durante esses três dias, vai atender muitas pessoas, inclusive mudando a realidade, porque hoje nós vemos que a visão dificulta, às vezes, a realizar um trabalho, a estar também nos estudos das crianças, então isso vai mudar a realidade de muita gente. Com certeza, é aquela questão que visão é o bem necessário. Você precisa enxergar para conseguir desenvolver as atividades que você desenvolve no seu dia a dia. E esse trabalho de orientação, a importância que tem você educar a população dos cuidados que deve se tomar com a saúde visual é importantíssimo. Eu acredito que esse momento, essa semana, esses dias que a gente desenvolve essas palestras, eu até brinco que é a parte mais importante, porque é você educar o povo do que precisa. E quando eles vão para o médico, ele sai daqui consciente, chega no médico, ele já sabe o que vai fazer, já tem a ideia do procedimento que vai ser realizado, então ele vai ter todo um cume informativo para ter um atendimento de qualidade junto ao projeto.